Já chorei demais, já sofri demais Não quero mais viver assim Eu quero ser feliz Lutei por você, tente me entender Você que declarou o fim, eu tenho que seguir Sem você, sem você O destino não quis Separou você de mim Com você Com você Meu mundo era melhor Hoje estou na pior Sem você Já chorei demais Já sofri demais Já sofri demais Não quero mais viver assim Eu quero ser feliz Lutei por você, tente me entender Você que declarou o fim, eu tenho que seguir Sem você Sem você Sem você O destino não quis Separou você Separou você de mim Com você Com você Com você Separou você Separou você de mim Com você Com você Meu mundo era melhor Hoje estou na pior Sem você Sem você